salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo e velho método e você está obtendo trajes moda de modo diretor tá bom galera mas assim pessoal é um método de congelamento é um método de pegar traje é um método foda tá bom galera aí no título ou até mesmo na capa deve estar novo né mas é novo para a gente aqui do brasil é novo para a maioria aqui br né mas tem uma pequena maioria que já manja desse método né não são os youtubers né só eu sabia dessa parada então antes de eu falar desse vídeo eu queria falar uma coisa rapidinho galera a essência desse glitch o que esse método saiu no canal deixa eu ver aqui do brother aqui é aqui galera é o black shadow tá bom hoje ele tem 409 inscritos esse método foi postado há três meses atrás tá bom ninguém viu ninguém percebeu ninguém manjava até mesmo quando esse vídeo chegou nas minhas mãos é eu não entendi o lufas e aí claro a gente tem uma galera que tá com nós e aí estudou estudou né e conseguiram desembolamento do entender a parada tá bom galera e isso não foi a três meses a gente conseguiu descobrir depois de um bom tempo né enfim galera eu já sei desse método já tem uma cara tá tem um tempão já é tanto que é a galera que tá com nós aí faz altos trajes ela é tão bonito é faz trajes tão lindos tão top quanto o save wizard tá não tem nada a ver com o save wizard mas eu tô falando galera que é tipo traje de programa é traje top você vai fazer traje top usando congelamento do modo diretor de uma forma inusitada de uma forma muito top que que acontece galera o as pessoas vê a galera aí fazendo os trajes postando foto fica doida e querem saber o que tá acontecendo só que não era o momento de eu trazer agora não estava no momento de eu trazer agora eu queria aperfeiçoar mais a galera tava indo eu tava sem tempo também tá mas o que que acontece não aguentaram vieram rondar a nossa quebrada pegaram um da nossa quadrilha né o mais boca aberta de todos e o cara acabou soltando o método né e acabou soltando o método do método veio à tona a irmã mas você tá falando que não ia trazer o método não é isso outro boca aberta que fala uma coisa dessa deve ser outro não é isso eu ia trazer no momento certo já ia trazer essa semana já ia trazer eu só tava esperando dar uma afrouxada tinha umas caminhadas para trazer e tal tal enfim não deu para trazer mas eu quero só é só frisar que eu não tô de toca a eu sei da pilantragem que fizeram rondaram aí até descobrir a porra do método e trazer eu não tô puto porque trouxe o método mas tudo é meu caralho não é meu só que da forma que descobriram foram atrás né até descobrir é sabia que o método tava com nós e pegaram um dos dos meninos que tava com nós ali até caguetar até trazer o método mas enfim amém né trouxe amém então vamos fazer o seguinte é vamos ver quem tem mais entendimento né vamos vou mostrar para vocês que o método já tava com nós e a gente tem um grande entendimento do que a gente tá fazendo aqui do que eu vou mostrar para vocês tá bom vamos que vamos só queria deixar claro aí para os caras que acham que eu tô de toca eu não tô de toca não tá bom tá achando que tá me tirando de otário conseguiu pegar um mas eu sei da verdade do que fizeram mas tamo junto vamos nessa galera o método funciona como é o modo diretor básico você vai ter que ter a vir lá do modo história vai ter que ir lá no modo história tem um vídeo eu vou deixar no final desse vídeo aqui vídeos de como pegar o coldre no modo diretor vídeos de como pegar meia na canela vídeos das localizações da ave que você vai ter que pegar no modo história tá bom então vou mostrar aqui galera o traje que a gente não é o traje que a gente é um traje assim galera a gente vai subir com traje semi semi top então o melhor traje que você tiver alguma coisa que você quer mudar nele você tem um traje pô mano eu queria mudar esse traje aqui que eu tenho então você vai subir com ele esquece descuidado esquece é chica louca no feminino você vai subir com o próprio traje que você tem olha esse traje aqui galera eu tenho máscara do crampos então eu já fiz um semi ali tá pô mano eu não tenho máscara do crampos então você poderia subir no diretor você pode pegar uma meia na canela branca igual essa daqui que eu peguei no diretor você pode pegar um coldre você pode pegar algum item no modo diretor voltar tá vim pra sessão e depois subir com ele para arrumar tá bom então galera você pode até também pegar qualquer tipo roupa da loja você vai congelar qualquer componente do traje que você subir tá bom galera então esse é o primeiro vídeo então aguardem os próximos vídeos pessoal tá vendo ó tem crachá tem coldre tem luva de motocross né tem meia na canela então galera eu vou subir com traje eu quero congelar alguns componentes desse aqui para dar uma melhorada nesse traje tá mais então você vai subir com qualquer tipo de traje que você tem para você melhorar ele dentro do modo diretor olha só como que tá esse traje e olha só como eu vou deixar ele eu já gravei essa aqui é uma gravação né após eu já ter subido o modo diretor tá bom deixei para gravar depois então olha esse traje e olha como eu deixei ele aqui depois que eu subi para o modo diretor galera é impressionante o método é top olha assim olha aqui galera ó olha isso a eu subi para o modo diretor e deixei ele assim eu congelei o sapato a meia na canela a luva o coldre e aí deixei com os braços invisível com as palavras mod e peguei um colete vermelho né deixei dessa forma e desci tá bom galera é impressionante o método é top então a gente vai vir com essa revolução agora e cada dia a mais eu vou trazer um vídeo explicando muitas coisas insana com esse método aqui beleza então show galera aqui é o seguinte vamos lá você vai subir com o seu traje e você tem aí tá bom galera para você é congelar ele dentro do modo diretor tá bom galera não é um congelamento é normal que vocês vi aí é um congelamento top diferenciado tá bom então limpem o rosto não deixem nada no rosto tá porque senão vai dar errado então o rosto você deixa limpo não brinco sem escuta sem respirador sem boné sem porra nenhuma tá bom galera vai deixar só do pescoço para baixo fechou tá bom localização você vai deixar em última tá a restauração você vai deixar em última você vai vir aqui na corrida contra o relógio você vai pegar uma moto um carro né um qualquer veículo para você iniciar aqui tá a corrida contra o relógio tá bom esta semana corrida contra o relógio desafio contra o relógio está aqui mas toda quinta-feira corrida muda então você pode estar vendo esse esse vídeo um outro dia e a corrida não vai estar aqui não se preocupe vai lá e ver aonde ela está e faz o método que vai estar funcionando com certeza tá bom veio aqui inicia aqui com seta para a direita segura seta para baixo e coloca no personagem do modo história chegando aqui no modo história galera menu de interação e clica em modo diretor chegando aqui no modo diretor galera a gente vai vir em atores personagens do online personagem 1 no caso aqui é o meu masculino vou apertar y ou triângulo estiver no p4 para adicionar os favoritos tá bom agora a gente vem em atores animais aqui tá e vamos adicionar uma ave como eu falei a gente tem que ter uma ave não pode ser a merda da galinha tá bom uma gaivota um corvo um pombo um biguá um falcão a então vou adicionar o falcão aqui beleza adicionei os favoritos com o y o triângulo tá bom é quando você for fazer a primeira vez assim galera não vai tá é duplicando então a gente clica aqui em escolher atores do favorito a gente segurou analógico para cima ou para baixo e aí a gente fica passando assim da gaiola para o trailer né fica segurando assim na lógica então quando der certo você vai ver que a a ave ela vai começar a duplicar ali ó tá só um o falcão né então a primeira vez não duplica então o que que você vai fazer vem aqui ó é aperta b ou bolinha estiver no ps4 clica em sair é sair para o modo história tá aqui galera a gente vem em start gta online jogar gta online sessão apenas de convite galera chegando aqui ó a vocês faz o que pega aqui vem estilo tá bom galera vocês vem em paraquedas e liga o paraquedas tá bom espera carregar ali tá bom galera e espera carregar ali e vem agora você pode desligar o paraquedas só para fazer um carregamento tá bom galera ó para fazer um carregamento ali pega a motinha a vem inicia de novo o desafio contra o relógio vai para o modo história do modo história vai para o modo diretor beleza uma e aí e aí e aí e aí e agora galera vem escolher atores do favorito segura analógico para cima ou para baixo tá bom galera e pode perceber dentro da gaiola a ave vai começar a multiplicar ela vai começar a duplicar lá já tem dois falcão cada vez que vai aumenta uma ave ó três falcão tá bom galera e você vai ficar aqui de 25 a 27 minutos duplicando a ave no momento que passar o personagem do trailer para dentro da gaiola é o momento certo então isso um analógico ali travado tá bom galera vai demorar de 25 a 27 minutos para o personagem sair de dentro do trailer e para dentro da gaiola então quando esse tempo passar eu volto com vocês beleza pessoal veja o momento que o personagem passa do trailer para dentro da gaiola tá aí deixa a imagem voltar de novo trailer volta para a gaiola para dar uma bugada para ficar bem firme mesmo tá para ficar bem é bugado tá então galera aqui é o seguinte eu passou umas três vezes assim você vai remover a ave tá vai apertar y triângulo se tiver no ps4 tá bom galera vai vir vim agora em atores praiano falando calçadão vai ficar apertando x ou quadrado se tiver no ps4 vai começar a aparecer os trajes moda de tá bom se caso aqui desbugar galera adicionar ave de novo e continua duplicando pouco mais né a ave lá duplicando lá e volta vai aparecer os trajes moda de novo tá galera procedimento para você é congelar você vai vir nos adicionados favoritos tá volta vem atores praiano e transeunte fica mudando ou marombeiro ou fã do calçadão não importa tanto feminino para masculino aí volta de novo adicionado aos favoritos coloca no seu personagem do online volta atores praiano e transeunte ou marombeiro ou fã do calçadão tanto faz tá aí fica mudando e aí você vai ver que vai congelar tá então vamos lá de novo galera ó mudou aqui não congelou volta tá é adicionado aos favoritos deixa no gt online volta atores praiano e de novo transeunte ou marombeiro ou fã do calçadão não importa tá aí fica mudando então vocês vai fazer esse procedimento rápido agora vou fazer rápido aqui pra congelar tá bom ó lá tá mudando aqui não congelou volta adicionado aos favoritos gt online 1 tá e aí vai de novo praiano e transeunte ou fã do calçadão marombeiro tá você vai fazer isso até congelar tá galera então vou dar uma cortada no vídeo aqui no momento tá que eu consegui congelar eu vou colocar pra vocês agora pra vocês ver comigo aconteceu algo bem inusitado tá eu consegui congelar é várias partes de uma vez mas não é não tem uma sequência é aleatório você pode congelar o sapatinho ou sua calça ou a luva ou o crachá ou a camisa tá bom galera então veja aqui ó que eu tô fazendo bem rápido tá pra vocês verem é como que é mais ou menos mas galera no momento que eu consegui ó lá ó esse é o momento eu consegui congelar o sapato a calça a luva e o coldre tudo junto menos a camisa e o crachá e o rosto que não pode congelar que congela é o rosto se você congelar o rosto não vai ter como continuar o processo porque porque você precisa que apareça uma máscara para você poder levar o traje que são as máscaras necessárias tá galera então quero que vocês entendam a coisa vamos lá não tem sequência não tem minutos a 15 minutinhos não tem tá pode ser muito rápido como pode demorar um pouquinho mas é é bem mais rápido do modo tradicional de congelamento é muito mais rápido eu queria galera congelar mesmo o sapato a calça a luva e o coldre e conseguir só que tudo de uma vez isso é inusitado não é toda vez que vai acontecer isso então você vai congelando às vezes um pouquinho de cada vez tá então vou explicar outra coisa o que não pode congelar novamente é o rosto porque quando você mudar aqui galera tá vendo que eu tô mudando o rosto fica parado congelado não aparece máscara mais nenhuma tá então você precisa desbugar para você desbugar você vai em mais recente aí você passa lá nos trajes lá e aí você pode acabar vai acabar desbugando o rosto mas você pode desbugar também alguma outra parte que você já congelou mas isso não importa porque você tem que desbugar tá você tem que desbugar o rosto então se descongelar alguma coisa quando você foi desbugar o rosto você vai congelar de novo é só ir congelar de novo aí você vai lá por você queria congelar só o coldre então congelou com só o coldre você vai lá com o coldre congelado você vai passando os trajes até você achar uma máscara que leve para online e você vai ver que o todo o coldre fica passando lá eu fico passando ali galera mudando os trajes então a parte que eu congelei fica parada e só fica mudando a parte de cima então agora eu vou eu vou mudar eu vou procurar uma coisa que combine que eu quero levar tá bom porque a parte de cima está livre não está congelada tá bom galera então eu vou deixar agora na tela para vocês verem aí a foto das máscaras que você tem que achar no traje para você levar para o online a é qualquer máscara não velho não é qualquer máscara é a foto aí vocês estão vendo tá a foto exata da forma é a máscara exata você tem que pegar uma dessas máscara tá aí mano mas eu escolhi uma dessas máscara e mesmo assim aparecendo online sem o traje velho então tinha alguma coisa que não dava para levar para o online o traje tinha alguma palavrinha alguma coisa que não permite que ele vá para o online principalmente roupa natalina aquela luva de lobisomem com a unha grandona e tal tem vários itens eu vou trazer isso no próximo vídeo tá bom galera então vou fazer o seguinte pessoal eu vou dar um corte no vídeo tá eu vou dar um corte no vídeo assim que eu achar algo que eu queira levar eu volto com vocês pessoal então aqui é o seguinte é eu vou tá achando aqui né galera eu estou dublando esse vídeo tá bom pessoal esse vídeo não é feito na hora como eu sou acostumado a fazer porque eu precisava entender como funciona o glitch tá bom galera então vou achar um traje top né como eu mostrei para vocês é esse daqui com palavra mod nos braços tá é com os braços invisível e o colete vermelho ali topzera tá bom galera então o que que acontece aqui pessoal veja que é aquela máscara do biscoito ali que é o biscoito triste então essa máscara é uma daquela da lista que eu mostrei para vocês então essa máscara eu consigo é com essa máscara o traje eu consigo levar para online mas não quer dizer que ele vai chegar lá e vai dar tudo certo tá bom galera presta atenção eu não subi com o crachá da ia no peito lembra então eu não congelei ele porque eu não se eu fosse tentar congelar aquele crachá pode ser que ia congelar o rosto aí eu ia ter que desbugar o rosto ia descongelar tudo e eu não queria mas como eu subi com ele do online então tem como a gente pôr o crachá do online nesse traje que a gente tá fazendo aqui no diretor tá bom como que a gente vai fazer galera tem esse esqueminha por mano mas eu não tenho e aí no próximo vídeo eu vou trazer um vídeo com tutorial mais definido tutorial mais mais ali para quem já não tem as coisas eu vou tentar trazer um pouco mais detalhado tá bom para quem não tem essas paradas então a gente volta vai escolher atores do favorito tá bom galera é adicionado aos favoritos né vai em adicionado aos favoritos já colocou ali ó passei para baixo no traje olha lá o crachá já foi automaticamente você vai vai ficar em cima do gta online um colocou embaixo no traje pronto o crachá da ia no peito tá bom galera transferiu então para mim aqui esse traje tá top completão eu não tenho distintivo porque esse crachá ele só tinha não era um distintivo e o crachá ele só eu só tinha ele no peito mesmo não tinha ali na cintura no caso distintivo ok mas para mim tá de bom tamanho ótimo com traje muito top tá então aqui galera vamos levar ele para ver se vai dar tudo certo e ele salvar na sessão tá bom seleciona ele clica aí para sair do trailer tá chegando aqui no modo diretor a gente aperta menu de interação e clica ali na última opção tá bom galera colocar setinha para cima e clica na última opção que é sair do modo diretor beleza e aqui galera é eu eu vou eu fiz assim dessa forma eu vou voltar para o modo diretor depois eu vou testar saindo daqui direto tá mas eu vou testar ainda não sei tá então aqui aqui do modo história eu vou apertar o menu de interação e vou voltar para dentro do modo diretor tá bom galera como eu não faço como eu não tô fazendo diretor então não tô sabendo o ritmo que ele tá mas eu tô voltando agora tá então vou clicar aqui para entrar no modo diretor de novo e se tiver que sair direto daqui uma vez só no próximo vídeo eu já saio direto e falo para vocês pode direto que vai dar certo tá chegando dentro do trailer tá menu de interação e vai na última opção tá é sair do modo diretor no caso aqui né entrar no modo diretor no caso galera desculpa entrar no modo diretor tá bom e aqui do modo diretor a gente vai de novo né menu de interação e sair do modo diretor a gente vai chegar diretamente no modo história aí sim do modo história a gente vai para uma sessão de convite ok galera para ver se aí o traje vai dar certo e a gente vai aparecer com o traje na sessão e se ele vai salvar não é porque ele apareceu que ele vai salvar também tá então vamos lá tá galera start gta online jogar gta online sessão apenas de convite tá bom galera como de prática e todo mundo sabe que tem um hotfix aqui quando bate na sessão a gente já pode ver o traje ó lá apareceu o traje mas dá uma tela de alerta não ficou não se preocupe confirme e a gente vai cair no modo história do modo história a gente vai para uma sessão de convite e tá aí galera o traje tá eu nem mostrei cortei o modo história porque vai bater no modo história que na sessão de convite vem pro online tá bom o vídeo já tá bem grande já tá mais de 20 minutos tá bom galera apareci com o traje beleza vou salvar o traje antes de desmontar ele fazer qualquer alteração tá bom galera salve o traje salvei o traje tá bom agora vou apertar menu de interação vou cometer suicídio salvei ali como diretor full né galera diretor tá eu vou cometer suicídio e se depois que eu cometo cometer suicídio nascer e no estilo e tiver o nome do traje que eu coloquei o traje salvou se não galera tem alguma coisa nele que não tá permitindo salvar e você vai ter que desmontando de pouquinho em pouquinho para ver se ele vai ficar salvo tá bom ou nem vai ficar salvo nem desmontando nada tá bom galera então vamos lá menu de interação vou vir aqui em estilo e tá aí galera full diretor então traje que eu salvei o nome tá aqui depois que eu cometi suicídio pronto tá bom galera o método era esse espero que vocês tenham gostado arrebenta no botão de like sem dó aguarde aí a saga do novo modo diretor de congelamento beleza vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto